Para vocês que amam reciclar, que amam reciclagem, hoje eu estarei compartilhando com vocês 10 ideias de reciclagens com latinhas maravilhosas. Eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e suas suculentas. Reciclagem e suculentas é tudo de bom, né gente? Então, hoje eu estarei compartilhando com vocês 10 ideias de latinhas recicladas aqui do meu jardim. Eu utilizo bastante a reciclagem no meu jardim, gente. Eu acho isso maravilhoso. Tudo que você pode estar contribuindo para a natureza é louvável, né? Então, no meu jardim eu tenho bastante reciclagens. Aqui eu tenho uma ideia já, ó, com latinha de milho, com essas rosinhas que ficam muito fofinhas. Aqui dentro eu tenho a Montserrat e a Equeveria Montserrat. Olha que fofinha que ela está. E hoje, né, há pedidos também, tem pessoas que pedem muito para que eu mostre as minhas latinhas, as minhas reciclagens. Então, a gente vai estar fazendo um tour no meu jardim, onde eu vou estar mostrando para vocês algumas latinhas fofas. E quem já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho, que eu estarei compartilhando toda semana muitas dicas no cultivo com suculentas. Então, agora, a gente vai conhecer a seleção de latinhas fofas que eu preparei hoje para vocês. E a primeira, gente, eu vou deixar essa fofurice aqui. A Rosária Juarez me pediu para que eu postasse uma foto dessa latinha, mostrando essa lata. Na verdade, essa lata não fui eu que pintei, Rosária. Essa lata foi a Gi, das suculentas da Gi. Você encontra ela no Instagram. Ela tem lá o Instagram dela de vendas, onde ela vende as latinhas dela, tá? Então, gente, a Gi tem muitas encomendas. Ela faz conforme você faz o seu pedido, tá? Então, você pode procurar ela lá no Instagram, suculentas da Gi, e fazer o seu pedido de latinhas. Eu tenho várias latinhas da Gi aqui no meu jardim e essa é uma delas. Então, está aqui, Rosária. Ela pediu para que eu postasse a lata com prédios e o gatinho de costa. Então, esta é para você, Rosária. Olha que lindas que elas estão. A segunda veio do jardim da Jô Batista. Olha só aqui, Jô, sua latinha. Jô, peço desculpa que eu não postei ainda as encomendas que eu fiz com a Jô, gente. Eu fiz uma encomenda de latas. Tem também as gaiolinhas. Eu tenho também combi. Eu tenho várias peças lindas que vieram lá da Jô e que eu não fiz ainda. Eu não plantei ainda. Olha, realmente, a Prof. Rutinha está atolada de coisas para fazer e ainda não deu tempo. Na verdade, eu quero colocar suculentas especiais, né? A gente quer sempre estar colocando plantinhas especiais. E eu quero fazer um cantinho diferente, assim como eu fiz das outras meninas que eu adquiri as latinhas. Eu quero fazer para os seus artesanatos também, tá, Jô? Mas já está começando. Aqui eu tenho essa latinha de joaninha. Ela tem olhinho, ó. Olhinhos. Olha que fofinha. E eu coloquei essa, gente. É uma paraguaiense varegata. Ela não está varegata por enquanto porque ela quase não está pegando sol. Ela precisa de muito sol. E essa lindona veio lá do jardim da Betina. A Betina disse que ela fica varegata quando ela floresce. Ela já soltou a floração, porém, ela não estava pegando a quantidade de sol necessária. Por enquanto, ela está meia sombra porque ela está enraizando. Eu trouxe essa muda de casa. Mas assim que ela enraizar, eu já vou colocá-la sol pleno para que ela fique varegata e lindando aqui no meu jardim. Olha, Jô. Olha a tua fofurice aqui, Jô. A menina de mãe. Esta já é de minha autoria, gente. Esse design, essa latinha, eu me inspirei no Pinterest com os pintinhos, né? Com os pintinhos, né? Essa lata é uma lata de leite. Aqui eu tenho uma Bem Bades. Olha que lindona. Olha que planta maravilhosa, gente. A simetria dessa planta é maravilhosa, né? E ela está cheia de bebês. Dá para ver ali, olha lá no fundo. Ela está com bebezinhas no tronco. Aqui do outro lado também tem uma espiando ali, olha. Então, em breve, eu terei mudinhas dessa fofurice aqui no meu jardim. Então, aqui para vocês, mais uma inspiração com pintinhos. E esse eu me inspirei lá no Pinterest para fazer essa pintura fofa. E aqui, gente, eu tenho ideias com latinhas de refrigerante. Essa latinha, ela já é desse tamanho mesmo, tá? Normal. Essa com o passarinho azul. Olha que coisa linda também lá do Pinterest, tá? Coisa linda, né? E aqui, gente, eu fui fazendo com um pincel bem fininho, mas bem fininho mesmo. Fiozinho por fiozinho, né? Primeiro eu fiz a base azul, aqui eu fiz uma base vermelha, misturei com vermelho, branca, tá? Depois misturei o branco, o cinza. É, fiozinho por fiozinho, ó. E deu esse efeito das penas do passarinho. Aqui já foram uma coisa mais, uma proposta mais light, né? Na verdade, essas duas aqui foram as minhas... Foi a minha sobrinha que pintou, a Isabel. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a Isabel, já está pagando a assinatura dela ali, ó. Foi a Isabel que pintou, todas as duas, tá? Aqui dá para ver bem, né, ó, Isabel. Então, aqui é uma proposta mais divertida, né? Não foi uma criança que pintou, mas ficou lindo do mesma forma. E aqui, a pintura que eu sempre mostro para vocês, né? Que é uma base, a gente pinta de uma cor. Depois pega a esponjinha e faz essa brincadeira. Olha que fofinho que fica. O Lirudinho aqui dentro, né? Esse é o Lirudinho. E aqui eu tenho uma Gilva Marrom, muito maravilhosa. E aqui, gente, eu tenho essa casinha fofa. Também me inspirei lá no Pinterest, essa é a minha autoria. Então, toda essa parte aqui, ó, eu usei durepox para fazer a janelinha, o relevo, né? Aqui, ó, também todo com durepox, lar, doce lar. E ela remete a uma casinha como se fosse uma casinha no meio da floresta, né? Olha que fofurice. E eu usei, gente, o zarcão de fundo, o esmalte sintético branco, para estar protegendo essa lata contra ferrugem, ação do tempo. E, por último, para fazer essa cor maravilhosa, para dar cor, para deixá-la bonitinha assim, eu usei a tinta PVA, tá? E para deixar mais bonita ainda, dar o brilho, então, a gente termina com o verniz spray incolor, que dá esse brilho maravilhoso à lata. E aqui dentro eu tenho essa fabulosa, a Echeveria nodulosa. Olha que lindona que ela está. Muito linda, né? Muito fofinhas. Temos algumas latinhas aqui que eu já mostrei em outros vídeos, mas temos muitas pessoas que estão chegando novas no canal e sempre vale a pena ver de novo, até para ver como que elas estão, né, gente? Essas latas já fazem, deixa eu ver, uns quatro a cinco meses que estão aqui, isso. Feito em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Isso, uns cinco meses, gente. Mais ou menos uns quatro a cinco meses, é, por aí, que elas já estão aqui, né? Essas são latas de frutas em calda. Latas de frutas em calda, elas têm uma durabilidade maior no tempo do que as latas de leite, tá? Elas têm, elas são até mais grossas, mais firmes, né, mais duras. As latas de leite, como aqui, ó, elas são, ó, a gente consegue apertar, tá vendo? Ó, aqui, ó, eu já vou apertar, deixa eu mostrar para vocês, ó, ela não cede quanto a lata de leite, né? Essa já é uma lata de leite, a lata de leite, ela é mais fina. Essas latas, elas são mais grossas. Então, aqui eu tenho essa amarela maravilhosa com rosinhas. Eu fiz o detalhe da rosinha na tampa também, tá? A mesma coisa, gente, zarcão, esmalte sintético, tinta PVA, né, por último, ó, o verniz spray. E aqui em cima, ó, tá vendo essa parte aqui que tá sujinha, que parece que dá a impressão dela estar enferrujada? Essa parte eu fiz com esponjinha, tá? Toda ela eu pintei com pincel e essa parte aqui eu fiz com esponjinha. Aqui eu já tenho, né, um tema de joaninha. Essa joaninha fez muito sucesso, ela fica muito fofinha, né, gente? Aqui na tampa também tem a joaninha, as plantinhas já cresceram, não está aparecendo, né, mas as plantinhas estão muito bonitas, né, gente? Olha só aqui também, ó, o detalhe das fofurices na lata. E essa lilásinha aqui que tá muito fofa também, tema rosinhas também, ó. Mesma coisa, tá? Esse batidinho aqui é tudo feito com esponjinha, então eu pego uma esponjinha, eu corto ela em vários pedacinhos pequenininhos, né, e cada pedacinho aí a gente usa uma cor, né, pra estar usando uma cor, né, e fica muito fofinha. Deixa eu mostrar as fofurices aqui dentro pra vocês que estão lindas, né, que eu tenho esse sédão maravilhoso, pendente, olha só que lindo que ele está, gente. Elas estão muito lindas. E todas, como vocês estão vendo aqui, ó, cultivadas diretamente no tempo, pegando sol e chuva. Ontem mesmo deu uma chuvinha muito gostosa aqui. E eu gosto de mostrar também, gente, essas latinhas que eu faço bem simples, né, que é somente o fundo, né, a gente dá um fundo, aqui o fundo foi o vermelho, tá? Vermelho não, o fundo foi um fundo claro, isso. E depois, então, eu fui brincando com a esponjinha, passando ela de lado, ó, usei várias tonalidades, né, a que predomina é o vermelho, azul, amarelo, ó. Então, foi o vermelho e o verde, verde também, tem um pouquinho de verde ali no canto, tá vendo? Então, isso foi tudo feito com a esponjinha. A gente só pega a esponjinha e vai passando nas laterais. A primeira mão que eu passei, que foi o vermelho, eu já passei bem mais clara, né, mais clara no meio e deixei as bordas mais escuras, com mais tinta, tá vendo? Então, é uma brincadeira que a gente vai fazendo na lata e que fica muito bonito, ó. Fica bonito também, se você não ter habilidade para estar pintando florzinhas, fazendo rostinhos, você pode estar fazendo dessa forma aqui, que também fica muito bonita. Ó, aqui eu tenho uma que foi só feito o fundo, né, batidinho com a esponjinha. Então, aqui embaixo eu usei um verde mais escuro, fui colocando um verde mais claro e aqui em cima mais clarinho, tá vendo? Vou fazendo um degradê e depois usei outras tintas, né, tudo com a esponjinha, ó, tudo é batidinho, gente, tá vendo? Tudo é batidinho, fazendo essa brincadeira onde fica muito bonito. Elas ficam muito bonitas, né? Ficam muito bonitas mesmo. E enfeitam o nosso jardim. E essa outra ideia aqui, gente, ó, foi feita com latinha de refrigerante, tá? Então, deixei a parte de cima, ó, aqui a tampinha, até uso para pendurar ela aqui e abri embaixo, abri embaixo e amassei para fazer a bolsinha. Olha que fofo isso que fica, fica muito fofinha. Eu tenho que fazer mais dessas bolsinhas, eu tenho que tirar um tempo para o artesanato. Eu amo fazer gente, mas nos últimos meses, realmente, a gente anda bem ocupada, né? Tem trabalho fora também, tem outras ocupações e, infelizmente, eu não tenho tirado tempo para o artesanato, para estar fazendo novas ideias, trazer novas ideias para vocês. Mas eu prometo que vou me organizar e vou trazer novas ideias para vocês, sim. Até porque isso não faz só bem, né, para mim, mas faz bem para vocês também. Eu quero trazer coisas que façam com que a gente fique bem, com que a gente possa se desestressar, que a gente possa acreditar que a gente pode, sim. A gente pode fazer tudo aquilo que a gente acredita, que a gente consegue fazer. Primeira coisa, a gente tem que acreditar, ter fé em nós mesmos, né? Ter fé em Deus, que Deus vai nos dar a força e a direção para fazer aquilo que a gente deseja, tá bom? Então, em breve, mais novidades nos próximos meses, tá, gente? Nos próximos meses, com novas pinturas para vocês. E aqui nós temos mais duas ideias também, simples, porém, ficam muito fofinhas, né? Com um fundo mais escuro, fundo preto, que eu acho que fica muito bonito nas latas. O eônio kiwi e o sédum atlantis. É atlantis, isso. E aqui eu tenho a saragosai, nesse fundo vermelho maravilhoso, ó, com as florzinhas também, que fica muito fofinho, né? Agora, pela manhã, gente, nós temos muitos passarinhos cantantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora ele parou. Então, né, as ideias são muitas, né? São muitas ideias. O importante é vocês não desistirem, é vocês acreditarem, ó. Ah, eu não consigo fazer uma borboleta, eu não consigo pintar uma florzinha. Mas, com certeza, esse tipo de pintura aqui vocês vão conseguir fazer sim, gente. É bem simples, né? Ó, aqui é o fundo amarelo. Opa, aqui eu não vou conseguir tirar. Opa, deu. O fundo amarelo, então, tá? E feita a brincadeira das batidinhas com a esponjinha, né? Aqui dentro eu tenho o sédum voodoo. Olha que lindo que ele está, gente. Eu fiz o replante dele recentemente. Então, ele ficou muito bonito. Eu tenho outros vasos que eu preciso fazer o replante para que elas fiquem assim lindonas, né? Então, ó, simples, porém muito bonito. E, com certeza, qualquer pessoa vai conseguir sim fazer. Então, meus amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente sempre mostra bem mais do que promete, né? Foram bem mais do que dez latinhas. Então, mostrar para vocês que se a gente não consegue fazer, né, um desenho como aqui, esse veio lá da Gi. A Gi pintou aqui um cacto, né? Mas a gente consegue fazer isso aqui, né? Pintar, passar um fundo mais claro. Só fazer umas batidinhas de leve, tá vendo, ó? Com marrom. Aqui eu pintei um tipo um gelo. E fiz uns batidinhos de leve do marrom, dando a impressão que a lata está enferrujada. Aqui já é enferruj dela natural. Tá vendo como fica bem igual, gente? Ó, esse é o natural e esse é o batidinho. Olha só, que legal, né? Então, a gente consegue, né? Ó, aqui até a tinta já está até saindo. É uma lata bem mais antiga, a tinta já está saindo, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, marronzinho, ela já está ficando meio enferrujada. Então, assim a gente consegue fazer também, né? Claro que essa é uma lata mais antiga, mas assim que a gente pinta, fica muito bonita. E se você tem o desejo de fazer, não fique na vontade, faça, faça. Talvez as primeiras latas não vão ficar do jeito que você quer, mas com certeza, com a prática, né? Você fazendo, você repetindo, isso vai se aprimorando e cada vez vai ficando melhor. E a gente tem que gostar, sim, de tudo que a gente faz e fazer com amor, fazer com carinho. Que, né, com a prática, com o tempo, a gente vai melhorando, a gente vai fazendo e a gente vai conseguindo fazer aquilo que a gente deseja. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus! Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos.